Vamos ao texto, êxodo capítulo 32, eu não sei se a profe se encontra, bom, quando chegar as mamães serão informadas, êxodo capítulo 31, alegria poder estarmos juntos em comunhão esta noite, nessa jornada de conhecimento das escrituras, no avanço do nosso discipulado, que bom que você decidiu estar aqui esta noite, então hoje é o Kelvin que paga tudo, então? Ah, muito bom, bom saber disso, bom saber disso, êxodo capítulo 31, aos obreiros presentes, próxima segunda-feira nós teremos uma reunião com os obreiros aqui da sede, seria a nossa reunião geral, no entanto nós faremos apenas local, você que é obreiro, que está aqui hoje, a agenda, para estarmos juntos aqui, às 19h40 no Senado, êxodo 31, versículo 18, depois capítulo 32 e depois capítulo 34, 31 e 18 diz, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, capítulo 32, versículo 19, e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, versículo 1º do capítulo 34, então disse o Senhor a Moisés, Moisés, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas, as mesmas palavras que estavam, nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Senhor Jesus, torna cativos nossos entendimentos a esta palavra, que o mundo espiritual, através do poder do teu nome, do teu sangue Jesus Cristo, possa estar liberado para o nosso entendimento, compreender toda a tua sabedoria esta noite, você pode dizer amém. nós estamos em êxodo capítulo 31, 32, 33 e 34, dentro desta saga, dentro dessa saída da saída de Israel do Egito, muitos episódios, muitos acontecimentos vão suceder nesse percurso da saída de Israel do Egito, até a entrada de Canaã. Entre todos esses acontecimentos, eu penso que os episódios que estão sendo narrados aqui, nesses quatro capítulos, são episódios muito singulares, são singulares, são peculiares e por sinal, carrega muita pedagogia, muito aprendizado para a nossa vida cristã esta noite. De maneira introdutória, imagine esse cenário. Moisés é o líder que tira esse povo do Egito com a forte mão do Senhor. Esse povo nunca havia visto testemunhado tantos milagres, testemunhado tantos milagres, como eles viram na saída do Egito, bem como nessa peregrinação até aqui. Esses meses, esses dias, esses anos que se passaram até aqui, o povo viu Deus viu Deus na vida de Moisés. Esse povo viu o cajado que Deus vai usar para abrir o mar vermelho. Eles verão Moisés sendo usado em uma liderança que não tinha como esse povo duvidar que Deus era através da vida de Moisés. No entanto, o capítulo 32 vai dizer que Moisés se ausenta do arraial. ele se ausenta e eles viram que Moisés havia subido ao monte, onde que no capítulo 24 a nuvem da presença de Deus estava lá. Então Moisés não sai peregrinando na escuridão da noite dizendo, ou nem dizendo, ele desaparece na escuridão da noite e pela manhã as pessoas começam a perguntar ao Josué, cadê Moisés? E pergunta para o Joquebede, cadê Moisés? Miriam, cadê Moisés? Não! Moisés, ele não desaparece do arraial, as escondidas. O povo viu ele subindo para o monte no endereço da presença de Deus. E o capítulo 32, de maneira muito chocante, tem um destaque porque o que vai acontecer aqui vai suceder pela primeira vez nessa peregrinação. O que vai acontecer no capítulo 32 é algo inédito nessa caminhada de Israel. O texto vai dizer que ausentando Moisés 40 dias, no monte que eles viram ele subir, todos eles tinham a consciência e a convicção que Deus estava no monte. E 40 dias foram suficientes para este povo esquecer de tudo aquilo que Deus tinha feito através de Moisés. 40 dias foi suficiente para este povo cometer um erro inédito e gravíssimo. Dentro deste cenário ainda introdutório para nós chegarmos na reflexão objetiva, a gente aprende que o poder de uma impaciência catastrófica, o caminho em que a impaciência é capaz de causar em cenários, em ambientes, em pessoas, uma impaciência potencializada por uma ansiedade, uma impaciência potencializada por uma incredulidade, por confusões. 40 dias, 40 dias, 40 dias, toda a história que Deus havia escrito até aqui através de Moisés é esquecida. Você consegue perceber que o mal do nosso tempo hoje também é a impaciência. As pessoas estão perdendo a capacidade de esperar. As pessoas estão perdendo a capacidade da paciência. Francis Bacon, ele escreveu dizendo que a paciência ela é amarga. No entanto, os seus frutos são doces. Quando nós negligenciamos a paciência, nós estamos quebrando um princípio, nós estamos quebrando uma virtude. Essa geração que, para ouvir o áudio, ele precisa colocar... O pai já revelou. Se fosse apenas no áudio de um WhatsApp, mas não é. Somos impacientes nos processos de mudanças. Somos impacientes em aguardar melhorias no outro. Somos impacientes com aqueles que têm falhado, que estão em ciclos de falhas. Nós somos impacientes com as pessoas. Nós somos impacientes com Deus. Porque muitas vezes, promessas, muitas vezes uma palavra liberada, uma direção dada, parece-nos que está demorando demais. E a nossa impaciência quanto às promessas, as nossas impaciências quanto aos métodos de Deus fazer. Às vezes, Deus promete algo sobre o cônjuge. Às vezes, Deus promete algo sobre o filho. Às vezes, Deus promete algo sobre a sua própria vida. Sobre o que ele fará no seu trabalho. Sobre o que ele fará na sua história. Mas a impaciência gera ambientes catastróficos. A impaciência deste povo vai preparar o terreno para uma calamidade, para um erro grave. Esse texto nos mostra os danos de suposições equivocadas. E eles começam a deduzir. Sumiu. Não voltam mais. E eles começam agora a supor. Quarenta dias. Eles começam a supor que Moisés os abandonou. Em quarenta dias foi suficiente para desconstruir toda aquela imagem construída debaixo de sinais, de prodígios. Por causa de algo que os teus olhos não estão vendo. Você consegue imaginar quantas vezes nós realizamos suposições irreais sobre pessoas. Suposições só porque alguém não respondeu a sua mensagem. Suposições porque alguém há algum tempo não te manda um oi. Suposições porque alguém se ausentou do seu caminho. Suposições porque você não está vendo ele ou ela em algum cenário, segundo as suas expectativas. Suposições porque essa pessoa não está correspondendo com as suas expectativas. E de repente nós vamos fazendo suposições. E são suposições equivocadas. Quantas pessoas que tomam decisões a partir de suposições irreais. Quando nós lembramos de 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai nos dar uma aula sobre amar. E ele vai dizer, o amor não suspeita mal. Então a suposição deste povo não foi a partir de um amor. Quando você negligencia o amor, as suas suposições passam a ser irreais. Você passa a julgar aparência, você começa a julgar ausência, você começa a julgar silêncios. Você começa a julgar. Você começa a tirar conclusões indevidas. E o capítulo 32 mostra-nos que mais importante que as ações em que nós operamos na vida são as reações daquilo que nós recebemos. Porque Arão é o responsável deixado por Moisés para estar com o povo. e o povo faz uma pressão sobre Arão e agora Arão está sob uma severa pressão e nessa severa pressão ele reage cedendo. Como você sucede quando você está sob pressão? A maneira como você reage sobre as suas pressões é fundamental para aquilo que sucederá após Existem pessoas que sob pressão elas quebram princípios como fez o próprio Arão Existem pessoas que sob pressão elas violam promessas votos negociam o inegociável porque está sob alguma pressão severa as suas reações são extremamente importantes e que vai diferenciar sob bênção ou maldição vocês estão comigo até aqui digam amém é dentro deste cenário em que o povo julga supõe um abandono de Moisés pressiona Arão e a impaciência do povo compõe uma rebelião dizendo Arão façamos um ídolo façamos um Deus para que nós possamos dizer este nos tirou do Egito esse vai nos conduzir ao nosso destino e eles trazem ouros pertences acessórios de ouro e você precisa lembrar de onde que veio esse ouro este ouro foi uma obra um milagre que Deus opera no coração do Egito quando eles estão despedindo da nação o texto diz que Deus operou no coração do povo para que cada israelita caísse na graça de um egípcio e eles começaram a presentear Israel eles começaram a ganhar joias eles começaram a ganhar muitos presentes valiosos esse ouro foi aquele presente que Deus havia dado Israel não saiu do Egito falido Israel não saiu do Egito vazio Deus tirou Israel enriquecido da terra do Egito eu preciso liberar esta palavra para o seu coração muitas vezes nós percorremos alguns Egitos de prova muitas vezes nós percorremos uma terra da nossa aflição e a sensação que temos é que ao sair desta terra nós sairemos vazios nós sairemos tão somente traumatizados nós sairemos tão somente falidos interiormente nós sairemos tão somente com medo e desesperado e cheio de hematomas Deus libera uma palavra a tua história esta noite quando Deus te tirar deste lugar da aflição quando Deus te tirar desta fase chamada deserto quando Deus te tirar deste vale da aflição tu não sairás vazio Deus enriquecerá o teu entendimento Deus enriquecerá a sua história quem recebe esta palavra aplauda o nome do Senhor Jesus e a pergunta que eu faço é qual era o objetivo deste ouro dessas joias a gente entende infere que este ouro era para ser a oferta do povo na confecção do tabernáculo porque o tabernáculo seria erguido e quem iria financiar o tabernáculo era o povo mas esse povo foi escravo não tem dinheiro não mas Deus enriqueceu essa nação ao sair do Egito então essas joias esses recursos seriam para ofertar na construção do tabernáculo mas esse povo utiliza o ouro que seria destinado para o tabernáculo e eles irão construir um ídolo isso é literal se você não encaminhar os seus recursos aos destinos aos propósitos legítimos e genuínos segundo a escritura e segundo o espírito você corre o risco de empregar esse recurso no seu próprio ídolo na direção do seu próprio coração vocês estão comigo 40 dias passam e este é o cenário quando Moisés está descendo do monte existe um barulho existe um alarido que Moisés vai ouvir e quando ele se aproxima agora ele não apenas ouve mas ele vê ele vê o bezerro erguido como ídolo como Deus ele ouve a dança a festa ao redor da idolatria é como se tudo estivesse muito bem você percebe a simultaneidade contraditória enquanto Moisés estava no monte recebendo as revelações recebendo de Deus aquilo que era inédito enquanto Moisés estava face a face com Deus o texto diz que a glória foi tão grande que o seu rosto vai brilhar ele está nessa atmosfera e simultaneamente a essa atmosfera seus irmãos estão se perdendo em decisões lamentáveis existe essa simultaneidade contraditória na sua casa às vezes às vezes é um cônjuge que está no monte com Deus espiritualidade ativa funcional fluida frutífera mas de repente o cônjuge ou ele não está em Deus ou ele não é um cristão ou ele está disfuncional mas existe uma discrepância existe uma diferença contraditória às vezes isso acontece dentro de casa às vezes isso acontece na igreja pessoas que estão fluindo em Deus pessoas que estão vivendo quebrantamentos pessoas que estão vivendo arrependimentos pessoas que estão vivendo o seu melhor momento estão vivendo a sua melhor estação em contrapartida existem pessoas que estão se perdendo aqui dentro existem pessoas que estão se esvaziando aqui dentro que estão nutrindo seus pecados aqui dentro existe uma simultaneidade contraditória lá na sua casa possivelmente na igreja certamente e quando nós falamos do mundo muito mais essa simultaneidade ela vai ser recorrente ao longo da história a pergunta é qual dessas duas realidades que eu serei participante eu estarei na presença de Deus eu estarei buscando a face de Deus eu estarei diante do Senhor ou eu estarei aqui embaixo perdendo para a idolatria do meu coração para a frieza e para a mornidão que está me tragando qual dessas duas realidades que eu vou decidir participar quando Moisés ele vê o bezerro ele ouve o barulho o barulho e vê as danças o texto diz que é uma atitude que ele faz uma atitude que ele toma e aqui é a aplicação da nossa reflexão direta o que que está nas mãos de Moisés as tábuas da lei as tábuas do testemunho lembre-se lembre-se que o que está nas mãos de Moisés é algo inédito nunca 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 na história Deus Deus havia escrito com a sua própria mão em um objeto e este objeto palpável foi transmitido para um ser humano nunca isso havia acontecido aliás diretamente nós só temos duas experiências de Deus escrever nós temos essa experiência Deus escrever nas tábuas de pedra e a experiência de Jesus escrevendo na areia porque a mão misteriosa de Daniel nós não sabemos se era a mão do próprio Deus a gente disse que é uma mão misteriosa então de maneira direta nós temos apenas duas escritas de Deus uma na areia e agora a primeira vez em pedras estou te dizendo que Moisés carregava em suas mãos duas tábuas escritas pelo dedo de Deus essas pedras foram lavradas pelos dedos pela mão de Deus essas duas tábuas esses dez mandamentos fala do amor de Deus para com a nação fala do cuidado de Deus para com a nação a proteção de Deus para com a nação toda a proteção que essa nação precisava ter ao longo da sua peregrinação e principalmente ao chegar na terra prometida estava ali se eles obedecessem o que estava naquelas duas tábuas eles estavam salvos essas duas tábuas fala da segurança eles estariam seguros essas duas tábuas falam da direção tudo o que eles precisavam saber como tratar Deus como tratar as pessoas estavam ali essas duas pedras não eram apenas duas pedras eram duas pedras lavradas pelas mãos de Deus nunca isso havia acontecido na história e não houve depois as únicas pedras que Deus lavrou elas e escreveu então nós estamos diante de um valor nós estamos diante de um presente nós estamos diante de algo excelente algo perfeito maravilhoso grandioso no entanto Moisés vai quebrar isso aqui a perspectiva da minha reflexão é a seguinte não permita que emoções extremas lhe faça quebrar o que Deus te deu não permita que o seu estado afetivo não permita que a sua ira não permita que o seu medo não permita que a sua frustração não permita que os seus prazeres não permita que os seus nojos que a sua angústia que a sua tristeza não permita que o seu nervosismo a sua raiva o seu desapontamento não deixe que nenhuma sorte de sentimento de emoção lhe faça quebrar despedaçar o que Deus te deu as pessoas estão quebrando o casamento as pessoas estão quebrando chamada vocação ministério pessoas estão quebrando dons pessoas estão quebrando talentos a medida em que o furor se acende a medida em que o desapontamento surge a medida em que a frustração traga os seus corações elas começam a quebrar elas começam a desistir elas começam a abandonar aquilo que Deus deu não faça isso aquilo que Deus te deu é valioso demais aquilo que Deus te presenteou é importante demais não abandone não desista não quebre aquilo que Deus te deu simplesmente porque as suas emoções estão terrivelmente abaladas as suas emoções não foram criadas para que estas sejam o seu álibi de quebrar o que Deus te deu de negociar o que Deus te presenteou em nome de uma angústia em nome de uma tragédia em nome de uma dor e não estou dizendo que seja ilegítimo ilegítimo a sua dor eu não estou advogando que seja ilegítimo o seu desapontamento a sua frustração o que eu quero te dizer que essas emoções não podem não podem subjugar o seu autocontrole o seu domínio próprio ao ponto de você quebrar de você desistir de você despedaçar aquilo que Deus te deu esta noite eu venho lhe dizer no poder dessa palavra existe um lugar em Deus existe um lugar no Espírito Santo existe um lugar em Cristo em que as suas emoções por mais impositivas que sejam que as suas emoções por mais dolorosas que sejam que os seus sentimentos por mais angustiosos que sejam eles jamais serão capazes de lhe fazer desistir abandonar e negociar a sua chamada o seu dom e o seu propósito um homem sobe na cruz inocente no seu sentido mais absoluto da palavra debaixo de muitas dores debaixo de muitos escárnios se tinha alguém que poderia ter um álibi a partir dos seus sentimentos que o texto diz a minha alma está angustiada até a morte a experiência que Jesus vai viver no Getsemane que foi registrado apenas por Lucas cientificamente conhecido como hematidrose quando as veias as artérias foram dilatadas e entraram em contato com as glândulas sudoríparas e ao invés dele transpirar suor ele transpira sangue porque as veias internas elas dilataram como quase que uma hemorragia a ciência tem provas experiências de pessoas que viveram isso e essas circunstâncias foram extremas mas extremas extremas de dores e angústias Jesus viveu a exaustão emocional no seu grau mais elevado possível de um ser humano mas essas emoções esses sentimentos não se tornaram álibi para ele deixar de amar para ele deixar de perdoar para ele deixar de cumprir o seu propósito ele dá um brado na cruz dizendo pai está consumado ele está dizendo eu acabei eu terminei tudo que tu me deste para fazer as minhas emoções fraturadas os meus sentimentos avalados as minhas dois reais incalculáveis não foram capaz de me fazer parar e desistir do meu propósito eu libero esta palavra sobre o teu coração esta noite os teus sentimentos não vão paralisar você os seus sentimentos não farão vocês quebrarem aquilo que Deus te entregou quem recebe esta palavra quem crê nesta palavra celebre aplauda o nome do Senhor Jesus Jesus os seus temperamentos não é um álibi legítimo para você justificar porque que você quebrou o que Deus te deu em último lugar para nós orarmos Moisés vê o povo Moisés vê o povo um povo oscilante um povo instável um povo rebelde um povo ingrato um povo ridículo muito parecido com a gente e quando ele vê aquilo a sua ira se acende seu furor se acende ele quebra essas tabas se esse texto me ensina você não pode deixar que as emoções extremas lhe façam quebrar as tabas que Deus te deu e essa tabua simboliza tudo que Deus te entregou segundo momento e aqui nós oramos não deixe não deixe que os outros não deixe que os outros lhe façam quebrar as tabas não deixe que aquilo que você está vendo nos outros não deixe que aquilo que você está ouvindo sobre os outros não deixe que aquilo que os outros estão falando aquilo que os outros estão fazendo aquilo que o outro está manipulando não deixe aqui ninguém absolutamente ninguém nem o pastor nem o cônjuge nem a família nem esta igreja nem o anjo nem o diabo nem os demônios absolutamente ninguém você não pode ceder para ninguém dar a última palavra que você deve fazer com essas tábuas você não pode entregar nas mãos de ninguém a interferência a influência para quebrar essas tábuas o que os outros fizeram a você o que os outros planejaram contra você o que os outros maquinaram contra você você não pode permitir que alguém que o outro que o terceiro lhe convença a quebrar aquilo que o senhor te deu de você desistir de você abrir mão daquilo que é valioso daquilo que é maravilhoso daquilo que é precioso de Deus para sua vida esta noite Deus está dizendo o outro não é um álibi legítimo para você quebrar o que Deus te deu por mais que exista uma boa explicação mas nunca uma justificativa eu não deixarei que ninguém me faça quebrar os presentes que Deus me deu eu não vou ouvir as vozes dizendo vai lá quebra vamos lá desista saia da igreja vamos lá não se importa mais com pessoas vamos lá não se importa mais com o projeto de Deus para sua vida vamos lá olha o que está acontecendo a sua volta já fazem 40 dias que nada acontece já fazem muito tempo que as coisas estão estáticas vamos lá quebre esse negócio abandone essa posição abandone esse posto abandone esse posicionamento de perseverança de entrega esse posicionamento de fidelidade abandona isso não permita que nenhuma voz externa venha manipular você esses pessoas que estão paradas no meio do caminho esses pessoas que pararam de adorar pararam de servir pararam de amar pararam de se moverem no sobrenatural porque alguém lhe convenceu através de desapontamento de frustração através de feridas através de erros através de pecados o que viu o que assistiu e o que ouviu paralisou o entusiasmo na alma em nome de Jesus o Judas que te traiu não pode fazer com que você abandone a mesa o Judas que te traiu não pode ser capaz de tirar a toalha das tuas mãos e a bacia das tuas mãos é Judas que vai sair você deve continuar no cumprimento do teu propósito e na expressão da sua identidade no cumprimento da sua missão diga esta noite ao mundo espiritual que ninguém lhe fará quebrar que ninguém lhe fará desistir que ninguém lhe fará abrir mão daquilo que Deus te deu quem recebe esta palavra esta noite abre a tua boca celebra o Senhor aplaudindo a Deus nesta noite a minha mão amó ívos acende o se celebro tirou dinará múr e calé é desafum Pega de volta, pega de volta, pega de volta a lucidez, pega de volta o teu equilíbrio, pega de volta a tua sanidade, pega de volta o teu discernimento, pega de volta, tire das mãos daqueles que não tem nenhuma afeição por você, tira das mãos daqueles que estão quebrando princípios através da fofoca, tira da mão daqueles que estão atolados no pecado, não deixe que a dança, não deixe que o barulho te arranque a lucidez e a tua sensibilidade lhe fazendo quebrar as tábuas que Deus te deu, eu vou proteger, eu vou proteger o que Deus me deu, eu protegerei o que o Senhor me deu, você recebe esta palavra. Amém. Aquilo que você viu no monte, aquilo que você viu, aquilo que você já viu de Deus, aquilo que você já experimentou de Deus, é muito maior do que a dança pecaminosa, do que o barulho dos rebeldes, é muito maior do que as máscaras dos pecadores, dos fofoqueiros, dos traidores, é muito maior, o que você viu foi a presença, a glória, o perdão, a graça, o que você viu foi a cruz, o que você viu foi a cruz, o que você viu foi Cristo, o que você viu foi o Espírito Santo através desta palavra, então não se escandalize com a dança dos rebeldes, então não se embriaca com a larida dos pecadores, Deus, fica firme, segura as tuas tábuas, segura o teu presente, segura a tua bênção, guarde o teu propósito, falerá a pena, eu sinto Deus nesta palavra, eu sinto Deus nesta palavra, alguém adora, alguém adora, alguém adora, alguém adora, alguém adora, porque o poder desta palavra, está dando força a tuas mãos, o poder desta palavra, está colocando força nos teus braços, tu não vai quebrar, tu não vai deixar, tu não vai retroceder, quem recebe esta palavra, quem recebe esta palavra, em nome de Jesus, fica de pé em adoração, fica de pé, eu não sei qual foi a tábua que você quebrou, a boa notícia, é que o capítulo 34, termina com uma segunda chance, algumas diferenças é verdade, agora quem vai lavrar as pedras não é Deus, é o próprio Moisés, mas Deus vai voltar a escrever, esta noite, lavra novas pedras, para Deus escrever, na tua vida, apresente para o Senhor esta noite, novas pedras, quando Paulo vai interpretar sobre as tábuas, ele vai falar que é o coração, é nesse coração, é nesse coração que são as tábuas, pela qual Deus vai escrever, esta noite apresente um coração disposto, ensinável, quebrantado, arrependido, dizendo Deus escreva novamente, aquilo que eu quebrei, aquilo que eu desisti, escreva novamente, porque para nós seguirmos em frente, nós precisamos, dessas tábuas, e nessa oração que nós vamos fazer, eu quero que você, apresente as suas tábuas ao Senhor, caso você tenha quebrado, caso você tenha aberto mão, caso você tenha desistido, caso você tenha vivido, sob controle das suas emoções, dos seus sentimentos, isso fez você romper, isso fez com que você amargasse, isso fez com que você reagisse de maneira imprudente, ou seja, você que está segurando as tábuas, dizendo pastor, está seguro, difícil, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, está difícil, mas ainda, as tábuas estão seguras, essa oração, apresenta ao Senhor as suas forças, apresenta ao Senhor as suas tábuas, vamos orar, vamos orar, aleluia, 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 obrigado Jesus, obrigado pela palavra, nos arrependemos das tábuas em que nós quebramos, por causa de vozes, por causa daquilo que a gente viu, ou está vendo, recebe novas tábuas esta noite, se você quiser apresentar novas tábuas ao Senhor esta noite, para que Ele reescreva sonhos, para que Ele reescreva autoridade, adunção, histórias, que Ele reescreva primeiro amor, paixão, que Ele reescreva ousadia, que Ele reescreva as mesmas promessas, vem aqui a frente, vem aqui a frente, apresenta essas novas tábuas, apresente essas novas tábuas, que você quebrou pela ira, que você quebrou pela distração, que você quebrou pela dispersão, apresente novas tábuas, apresente novas tábuas, de remança de carraio colomou, mamãe, cantina naeciri, baraiu columara, Deus, passe de maia columas, Espírito de Deus, Espírito de Deus, reescreva Jesus, reescreva Jesus, reescreva Jesus, reescreva Jesus, reescreva nas tábuas deste coração, reescreva Senhor, reescreva Senhor, as mesmas promessas, o mesmo chamado, reescreva Senhor, reescreva Senhor, louva a paixão, a mesma visão que o Senhor deu, o mesmo fervor, o mesmo fogo, a mesma chama, reescreva novamente, segure nossas mãos, para não arremessarmos, essas tábuas, segure nossas mãos, para que nós possamos segurar firmes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cumpre esta palavra, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe esta palavra, recebe esta palavra, recebe esta palavra, recebe esta palavra, novas tábuas, novas tábuas, mesma escrita, o projeto continua, novas tábuas, mesmas escritas, o projeto continua, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?